Bom, eu quero conversar com os times envolvidos em manipulação de jogador, beleza? Ô, Santos, fica aí, você é o primeiro a puxar o boi. Ah, cué, cara, deixa eu ir, eu tenho que terminar lá o memorial pro Pelé. Aquele que foi feito por uma criança? Ô, gente, presta atenção, pai. Fluminense, tô de olho em você, tá? E em mim? O que eu fiz, cara? Tá muito estranho esse time jogando bem, não é normal isso, não. Pode investigar que o pai tá liso. Flamengo, tô vendo aqui que o Sampaoli tá envolvido. Como assim, cara? Tá envolvido com o VP na missão de acabar com esse time. Ah, cala a boca, cara. Esporte, que isso, cara? Tá dando mole? Ah, esse aí só ganha sim, pô, roubado. Ah, cala a boca, Série C. Mas, pô, me fala qual o jogador que eu afasto, não é um juba não, né? Ih, filho, esse aí tá se afastando porque tem proposta de outro time mesmo. Que isso, cara? Botafogo. Pô, cara, você que é fofinho e não faz mal a ninguém, cara, o que que tá acontecendo? Pô, cara, nem fala. Logo agora quem te é líder e dá essa merda, pô. É difícil ser feliz e botafoguense. E, Corinthians, tô de olho no Irão e o Berto. Tem nove jogos sem fazer gol, ainda o nada faz. Ih, tira o olho do meu nove, pô, ele tá puro. Hum, puro de um gostoso, isso que ele é. Que isso, filho? Palmeiras tranquilo, Inter tranquilo, Grêmio suave. Aí, tem certeza que o Diego Barbosa não tá aí, não? Pô, cara, aqui não. Ele só tá envolvido de criar uma avenida na lateral esquerda do Grêmio. Ó, e Atlético Mineiro, tá sendo investigado também, tá? Que isso, cara? Já tô todo endividado, ainda é isso? Muito estranho, tava voando em 2021, agora tá essa merda? Ih, mas a galinha é isso mesmo, 2021 que teve uma sorte, maluca. Atlético Paranaense Fortaleza Limpo e Bahia, tô olhando pra você também, tá? Oxe, Bahia City, tu tá maluco, rapaz? Ih, é verdade, cara, aproveita e manda um beijo pro Haaland, tá? Enfim, reunião encerrada, rapaziada. Ué, e eu? Tu falou de geral, pô. Ah, você não tem manipulação não, pô, é o time que é ruim mesmo. Que isso, cara?